o salve salve família belezinha tudo bem com vocês galera eu queria você deixar o like já no começo do vídeo galera que tem coisa bacana mano que chegou hoje nessa segunda-feira aqui no free fire mano tá tem muita coisa legal aqui segunda-feira dia 18 de dezembro jogou nesse vídeo cedinho aqui para vocês a trazer as novidades que chegaram tá entre elas chegou ontem né antes de ontem chegou esse é muito aqui dançando na chuva no torre de tokens tá bacaninha o emoji diferente mas ainda não é sobre isso vamos falar aqui de duas novidades eu não falei aí no decorrer da semana mas primeiro vamos colocar aquela música padrão aqui nossa né cadê que a música que é do do jogo né é uma música que cara que eu gosto bastante dela lembra onde é que ela tá não não é que não manda no cofre eu vou colocar essa música aqui comenta aí galera se você tem essa música aqui mano tá uma música do lobby do free fire tá se você tem comenta aí ela já tá aqui ó tá porque eu quero saber moça quem é que tem essa música aqui ó essa é raiz né galera eu vou falar aqui galera das novidades que chegaram aqui no dia e também tem demais mano eu tô achando que aumentei demais hein lá vou falar aqui das novidades que chegar aqui no jeito no GTA não no free fire né mano é que daqui a pouco vou gravar galera o vídeo dos free fire vamos lá então vamos para as novidades moçada chegou aqui ó missões aqui na primeira parte de eventos tá chegamos aqui ó tem já esse aqui né que eu tô ouro de tokens do penumbra mas chegou aqui o presente bombástico tá bombástico porque mano se liga nessa granada velho Olha que da hora mano ela se transforma num boneco de neve mano olha aí como é que ela fica na mão ficou bem da hora né mano essa granada aqui ela chegou aqui basta você fazer nove partidas recomendo que você jogue modo para o gladiador que é bem mais rápido do que a partida em si né e vamos tá ganhando ainda 500 ourinhos aqui dois tipos de ouro Royale e a granada que eu vou estar coletando agora totalmente de grátis mano é isso né presente natal uma galera tá boazinha né rapaz até desconfia na loja de trocas de natal agora aqui que tá o negócio mano aqueles itens raro que a gente tinha e quase ninguém tinha né chegou aqui mano e grátis agora tá chegou a mochila ali a mochila infernal né isso aqui quem não pegou naquele tempo agora vai poder pegar pegou também aqui o banner do parabéns né que tá aqui ó infelizmente agora todo mundo vai ter né chegou aqui também o sim que era o emotizinho do polegar que veio lá no natal de 2018 para 2019 mano e voltou agora aqui ó e grátis mano só você coletar esses pinheirinhos você vai coletar ele fazendo as tarefas natalinas tá que são evento diário todos os dias vão tá atualizando aqui você vai ganhar 20 todos os dias e aqui tem as missões né causar dois mil de danos e fazer login durante um dia você ganhou 20 no decorrer da semana provavelmente vai vir mais missões para a gente ganhar mais desse toque árvore festiva né E aí também tem o chame de voltas aqui do free faz né E aí né então aqui mano voltou essas duas paradinha aqui é preciso 15 e aqui mais 15 né no caso que já daria para eu trocar mas eu eu já tenho os dois desde a primeira vez que ele veio né E aí agora vai voltar para todo mundo e com isso galera você só vai poder reconhecer agora quem é raiz aqui no aqui no Free Fire se você for lá no no perfil da pessoa né e contar quantos dígitos ele tem né por exemplo aqui no caso eu tenho 6 né eu sou um pouco raiz né porque tem uns aí que tem três não tem um nove né tem uns caras aí que tem oito dígitos mano esses são os mais raiz mas é bem difícil de você encontrar quem tem oito dígitos aqui tá no ID eu tenho 9 e o começo do meu a 130 mano essa minha conta aqui é bem antiga né comenta aí qual que eu sei daí se você é antigo também beleza e ainda aqui na parte de eventos né além desses eventos ali é a loja de trocas aqui na parte de eventos eu que a recarga espolho penum tá e tá trazendo aí esse espolho aqui penumbra né é porque que só tá penum mas é penumbra espolho penumbra olha mano que da hora e aí que tem um pacote vou baixar aqui porque que não tá tá dando é pacote até o pacote trem né porque o penumbra o penumbra faz parte de uma trend né é aqui ó né E aí tem esse aqui gente que eu não pelo menos não tem tem esse né e é um pacote aí mano legal vamos lá evento de dimas na recarga né não gastando dimas você gastando dimas você vai tá passando sem dinheiro você vai pegar uma caixinha e o quem das almas gastando 500 de você vai pegar esse paraquedas do do Lobinho e ganha gastando mil dias você vai pegar mais 33 caixas aqui aleatórias né aqui do toque e gastando 1500 de uma moçada 1500 de uma que a garena superou mano para tá dando esse bastão aqui ó tá gastando 1500 de você pega esse bastão é bonito é ele tem anúncio de abate mostra no lobby tá e ainda tem aqui né e mostra no lobby anúncio de abate é os dois quer dizer olha só é bonito é mano é muito bonito mas gastar 1500 de uma mano né mas aí para te incentivar a gastar 1500 de uma tem a recarga do espólio tá aqui e também temos aqui a recarga acumulativa já peguei tudo é só a recarga do aparelho espólio mesmo a recarga do parede de gel também né você fizer a recarga da parede de gel a parede de gel ela vai até o dia 21 cara então ainda dá de você pegar a recarga né fazer a carga de 500 dias você pega já parei de gel e fazendo a recarga de 300 de você pega o espólio então a chance ainda aí é galera então essas são as novidades para hoje espero que vocês tenham curtido o vídeo e vou tá trazendo aí sempre pela partezinha da manhã logo cedo os vídeos aqui de free fire das novidades e um pouco mais logo mais das 10 às 11 horas da manhã aí eu vou tá trazendo as novidades do GTA online beleza então é isso galera fiquem todos com Deus valeu fui